Oi, tudo bem? Então, eu já tô aqui pra mostrar essa casa decorada de Natal E sim, eu tô sem o pelo, mas é isso É... E vamos começar Por que você não vira a câmera? Não, porque senão eu não consigo mostrar as coisas Aqui tem uma mini guirlanda Bem bonitinha Aqui tem um... Deixa eu pôr um bilhetinho Que eu fiz no primeiro ano, sei lá, eu acho E no pré-sala? Calma aí, gente Vamos lá em cima primeiro Pra dar um spoiler da árvore Mas vamos o quê? Nós vamos... Gente, eu não vou me gravar muito Porque eu não sei gravar, eu fico gravando a parede Vou... Eu só tô gravando aqui Eu tô falando com a minha mãe, tá, gente? Aqui tem um ursinho de Natal Aqui Tem um sapinho de Natal Gente, é a terceira tentativa Gravando esse vídeo Porque uma eu fico gravando a parede E a outra também Então essa eu não vou ficar me gravando muito Aqui Nós temos outro sapinho Vamos descer rapidinho Porque eu tenho que sair Porque eu vou pra casa do meu avô Aqui Descendo Acendo as escadas Sem botar... Tá, isso tá chato, né? Calma Não quero mostrar a árvore, beleza Aqui a gente tem o Papai Noel Aqui a gente tem isso aqui Que era pra ela estar ali em cima Vou pedir pra minha mãe Tem outro Papai Noel que eu achei ele bem bizarro E eu risquei ele por algum motivo E aqui a gente tem uma mini árvore Com vários Papai Noel e boneco de neve aqui Uma mesinha E agora Fiquem com a árvore Olha, gente Isso aqui é presente falso, tá? Esses troços aqui Só pra enfeitar E aqui é a árvore E ali minha mãe não quis colocar Ah, ele tem esse sapinho aqui Então, gente O vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Se inscreve no canal Pra curtir o vídeo Deixe me dar as notificações Não perdem nem os vídeos Nem as notificações Um beijão E tchau Uhul Deixa o like Tchau 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 Tchau